Olá, paz a todos. Bendito seja o Senhor Deus, o nosso Deus glorioso, abrindo esta live aqui com o momento de soaking na presença de Deus. Claro que não dá pra ficar aqui muito tempo fazendo esse soaking porque eu preciso da sequência live, né? Mas com isso vocês vão pegando a ideia, né? Bendito seja Deus. Glória a Deus. Hoje eu tenho uma convidada, uma missionária, uma mulher de Deus, que me foi indicada por um dos nossos apóstolos, apóstolo Ricardo Ribeiro e vai ser bênção, vamos ouvir uma palavra do coração de Deus através dessa serva do Senhor e manter o espírito lifted up, né? Levantado de que é chegada a hora. Vivendo o processo de câncer, preciso de ajuda em oração, me ajuda em oração. Amém, Raquel? Com certeza você vai conseguir alguns intercessores aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, gente, manda, manda o link aqui para os seus contatos, para os seus amigos, vamos passar de cem aqui o mais rápido possível e hoje eu tenho um limite, a minha convidada precisa sair no máximo em uma hora da live, né? E ela tem compromisso logo depois, tá bom? Então manda aí a live para todos os seus contatos, se você acha que, se você tem sido abençoado aqui com essas lives, então é hora de você compartilhar isso com outros, né? Compartilhar com outras pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Bendito seja o Senhor. Hoje é quinta-feira, um dia abençoado. Deus tem sido tão bom conosco. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Maravilha. Quem já mandou a live aí para os seus contatos, confirma comigo. Eu já vou conectar aqui a minha convidada. Eu tive que mudar o horário das lives, vocês perceberam, né? Eu tô entrando uma hora mais cedo, logicamente. Eu tive que mudar o horário por causa de alguns compromissos que estavam ficando meio estrangulados aqui à noite. Eu fazia live e tinha que sair correndo para os compromissos, então não estava funcionando direito. Então eu decidi descer uma hora. Então ao invés de dezenove horas, dezoito horas. O dia que eu precisar jogar um pouquinho para mais tarde, eu aviso, mas normalmente eu vou manter esse horário de dezoito horas que tá sendo mais funcional pra mim. Amém. Obrigado aí os que estão confirmando que já mandaram a live pros contatos. Glória a Deus. Amém. No final estaremos orando por todos, pessoal, tá? No final a gente sempre pede o convidado para orar, ministrar sobre vocês e aí cada um que tem a sua necessidade aí, precisa de um toque de Deus, um milagre, apresenta ele ao senhor na hora da oração, tá? Mas a gente faz isso só no final. Tá bom assim? Glória a Deus. Bom, eu vou conectar minha convidada enquanto o pessoal vai terminando de entrar, porque eu não quero pronto, já mandei o convite pra ela, já temos onze minutos de live, e está a serva de Deus, missionária Hélia Galdino. Paz, minha irmã. Amém, pastor, apóstolo, né? Jesus é aquele que marca o encontro. Estava aqui adorando, diante dessa canção, esse louvor, a qual nós estávamos ouvindo. É, gente, não sei se quem não nos conhece, né, hoje eu estou tendo essa oportunidade através do apóstolo Ricardo, de conhecer o apóstolo Jefferson Neto, né? Eu tenho certeza que ele é brasileiro, mas está aí, né, apóstolo? Está aí, do outro lado, nós estamos na terra do tio Sam. Pode falar, apóstolo. Estou dizendo, estou na terra do tio Sam, né, como é chamado nos Estados Unidos. Isso. Nós estamos, gente, tá, eu sou do Rio Grande do Norte, da cidade chamada Monsoró, não sei se o senhor já ouviu falar. Sim, já ouviu falar. Do sal, do pé, do sol quente, do melão, terra onde o senhor tem estabelecido algumas conexões. Por isso... O melhor sal do Brasil é daí, né? Isso. O melão também, viu? Também. E o terra, o externo. Nós, mas eu estou morando aqui, vai fazer um ano, próximo mês, eu com minha família, pastor Ricardo, obrigado pela confiança. Nós estamos morando aqui no interior de São Paulo, em Vitruva, mas hoje nós estamos aqui em Campina, né, na escola de profeta do apóstolo Judá Berteles, na escola chamada Ramar. Oh, que coisa boa! Isso. Apóstolo Judá Berteles, não sei se o senhor conhece, mas é amiga aí do apóstolo Judá Berteles, é um apóstolo de Deus, né? Esse homem de Deus. Sim, muito, muito. É um homem de grande influência, é um discipulador, tem uma autoridade espiritual muito, muito clara, muito nítida. Eu não tenho relacionamento pessoal com ele, mas eu conheço sim, é um homem de Deus. Então, você está em qual cidade? Eu, aqui, a escola de, já está sendo em Campinas, agora eu estou no hotel, eu estou em Campinas, mas eu moro no interior de São Paulo, aqui em Vitruva, perto de Ribeirão Preto, Bebedou, né? O pessoal aí conhece o apóstolo Judá Berteles, já fomos ministrados, e ele nos convidou para estarmos aqui, né? Apenas, vou ficar apenas hoje, amanhã, sábado, eu retorno, porque eu tenho um compromisso à noite, mas estamos aqui glorificando ao senhor, e eu louvei ao senhor, porque a escola foi durante a semana, aonde a gente tem mais compromisso no final de semana, e durante a semana nós tivemos esse privilégio de estar aqui. É verdade. É uma honra, apóstolo, estar aqui, nessa noite, né? Eu quero apresentar, eu quero só fazer uma introdução, aí vou deixar a irmã livre para o que quer que o Espírito Santo tenha colocado no seu coração, a irmã estará livre para ministrar, nós estamos já na quarta semana de uma série de lives, intitulada A Hora É Chegada, né? O Brasil passou por um momento de muita confusão, porque muitos confiaram, como diz o salmista, em carros e cavalos, né? O povo, o povo principalmente parte do povo de Deus colocou a sua confiança no homem e na estrutura, né? E eu entendo, até falei esses dias com o Ricardo, né? Eu entendo que Deus decidiu frustrar a igreja enquanto é tempo, porque se a igreja entrasse por esse caminho de colocar a sua confiança no homem, maldito é o homem que confia no homem, né? Enganoso é o coração do homem, por aí vai. Então Deus decidiu frustrar a igreja enquanto é tempo, para que a igreja se voltasse para ele, entendesse? Ele não depende de ninguém, ele não depende de política, ele não depende de exército, ele não depende do judiciário, ele não depende de nada, ele não depende de situação favorável, ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, ele tem nas mãos as chaves que abrem e que fecham o que quer que ele queira. E em João capítulo 4, versículo 23, quando ele está conversando com a mulher samaritana, ele diz para ela, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Então, se nós pudéssemos sentar com aquela mulher um dia antes de Jesus ter chegado e nós perguntássemos para ela, você acredita que a hora já chegou das promessas se cumprirem? Ela certamente diria, com certeza que não, está tudo muito bagunçado, os romanos dominaram a terra, não sei o que, não sei o que, ela diria não. Um dia depois dessa possível conversa, vem Jesus e diz, a hora já chegou. Então, eu acho que essa é uma mensagem para a igreja de hoje, é uma mensagem para o Brasil e para o povo de Deus, de que chegou sim a hora de Deus realizar algo muito grandioso no Brasil, independente do Bolsonaro, independente do Lula, independente do Alexandre de Moraes, independente do dinheiro, da inflação, independente do que quer que seja, quando Deus decide abrir uma janela e realizar a sua vontade, ninguém pode impedir, né? Então, esse tem sido o contexto da nossa live, eu vou deixar a irmã à vontade, o que Deus tiver falado ao seu coração, pode compartilhar testemunhos, aquilo que tiver no seu coração, fica à vontade, pastora. E eu sei que a irmã precisa sair daqui a pouco, portanto, eu não vou segurá-lo além do tempo. Os apóstolos disseram aqui que eu poderia ministrar, que eles esperavam, o evento começa sete e meia, e eles falaram tudo pronto, vamos aqui falar aquilo que o senhor já tem colocado no nosso coração. Amém. Apóstolo, no que tange ao que nós estamos vivendo, e outro dia falando com a pastora Zaneto, numa live mesmo, eu refrisei algo que o próprio Jesus, né, pastor Eto, ele vai dizer dessa forma, que ele se agrada em morrer. Ele nos agrada em nos morrer, porque nós precisamos entender que é o tempo apropriado. Em nenhuma de Gênesis apocalipse, você não vai perceber que um avivamento, um derramamento, vem sem causar o espanto, ou vem sem dor, vem você sentado no sofá da sua casa, ele não vem. Ele vem através do relacionamento. Esses últimos dias eu deixei falar tanto comigo sobre isso, do que tange pessoas quererem resposta sem querer relacionamento. Eu preciso da resposta, mas eu não quero relacionamento. E o avivamento, ela não vem por conta de uma resposta, ela vem por conta do nosso relacionamento. O texto citado aqui, nós vamos observar João 4 e 23, na qual está inserido, né? Mas a hora vem e agora é, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque também o Pai procura qualquer um desses adoradores que assim o adorem. Nós sabemos que a própria palavra, o próprio Jesus, ele vai respaldar esse texto dizendo, e era necessário passar por Samaria. Nós vamos observar aqui algo muito importante nesse contexto, a abordagem daquela mulher. Ela vai ficar assustada, porque ela vai no horário em que pessoas, costumamente, não iriam. Ela era alguém que não estava na rotativa, nem do monte, nem de Jerusalém. Ela não estava dentro dos padrões. Ela sabia que em Jerusalém havia adoração, ela sabia que era de lá que vinha o Messias, ela sabia que lá era o lugar da adoração dela, da adoração verdadeira. Porém, se ela sabe que lá é o lugar da adoração, porque ela não estava dentro dos padrões, sabendo que Jerusalém era o lugar de chamar a atenção de Deus ou a glória de Deus para si. Nós vamos observar também que nesse contexto, eles vão atribuir aos montes, porque pessoas dos montes, no antigo reis, eles adoravam aos deus Moloque, às tarotas, eles traduziam e traziam nos seus contextos as suas adorações no monte. E Jesus aqui é tão específico no texto, que ele vai dizer, olha, está chegando um tempo e a hora é essa, em que eu vou, meu pai vai encontrar adoradores de verdade, adoradores que adorem espírito em verdade. Quando eu estava lendo aqui essa palavra, eu pude entender que Deus está procurando, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo atual de crise, que ele resolveu nos moelos, ele está procurando os fabricantes de incenso. Por quê? Porque para ter uma adoração, eu preciso do incensário, eu preciso ter combustível, eu preciso ter combustão, eu quero adorar. Onde é que está o adorador? Adorador adora com o coração, adorador adora em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador, ele não se importa com as coisas que estão à sua volta ou pelos sentimentos que eles são atingidos, quer ver? Vamos lá. Você vai observar que o próprio Jesus, ele entra em Betânia, ele encontra Marta abordando Jesus e dizendo, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E simplesmente o Senhor retorna para Marta, dizendo, Marta, se tu creres, tu verás a minha glória. E ela disse, Senhor, eu creio naquele dia, ela não crê que é para o momento, ela crê que na ressurreição dos mortos, o seu irmão há de ressuscitar. Então eu tô vendo ali uma mulher moderada, atribuída ou externo, uma mulher que estava com Jesus, mas não era uma adoradora por excelência. Mas você quer ver um verdadeiro adorador? Que ele adora no meio da dor? A Bíblia vai dizer que Marta vai chegar, Maria disse, o mestre está aqui e manda-te chamar. Parece uma sintonia decorativa, porque o que Marta vai dizer, Maria também vai exufruir. Jesus está no mesmo lugar, mas Jesus está ali e quando Jesus está naquele ambiente, Maria vai chegar. E quando Maria chega, ela é uma adoradora por excelência. Ela não vai questionar Jesus pela dor que ela está sentindo ou por alguém que está do lado de fora dizendo, outra vez ela vai ao cúmulo do seu irmão e vai chorar. Só que agora a notícia que tinha chegado para Maria era uma notícia de um abordagem que quem ela procurava para solucionar o problema tinha chegado. A credibilidade que ela tinha em Jesus não dependia daquilo que estava presente, mas daquilo que poderia estar ausente, mas trazer a existência. Porque o adorador, ele não depende daquilo que ele vê. O adorador acredita no Deus, soberando que além de as coisas não estejam à sua vista, ele vai trazer a existência. Maria, ela vai ao mesmo encontro, Jesus está no mesmo lugar e principalmente quando ela chega, ela não aborda com palavra. Se você ler o contexto de João 11, você vai perceber que ela vai chegar se agachando, ela vai chegar adorando, ela vai dizer, eu sei que eu estou turbada, eu sei que eu estou com dor, eu sei que estou com dificuldade, eu sei que eu estou com luta, eu sei que a multidão está aí, eu sei, eu sei que Maria está aí, eu sei que nós temos queixo, eu sei que a aldeia está cheia de visitantes, eu sei que tem muita coisa do meu lado, só que também eu sei de uma coisa, que Jesus chegou no ambiente, que ele está aqui e se ele está aqui, as modificações podem acontecer. Jesus, ele vai chegar, ele vai ordenar a Marta que é para o momento, ela não entende que é para o momento, porque tem pessoas que não compreendem o tempo que está vivendo. O que é isso? O senhor procura fabricantes de incenso e não encontra. Ele está ali dando prioridade para a Marta entender que ela precisa acender, que ela precisa ser um fabricante do incenso para a adoração verdadeira. Marta não entende, ela vai achar que o momento é atrasado, ela vai achar que o momento é futuro. No que tange, ele está tão claro dizendo, eita, se você recebeu, Marta, a notícia que eu mandei pelo mensageiro que tu mandaste para mim, porque é o seguinte, o mensageiro vai como o mensageiro de Marta, mas quando encontra Jesus vir agora um mensageiro de boas notícias, e ele diz, ó, diga as moças ali, diga ao povo da casa, que a notícia que eu estou promovendo você, é uma notícia boa, você viu que a notícia é ruim, mas eu lhe mando uma notícia boa, volta lá e diga que é para a glória de Deus. Agora, peraí, diante de fatos, não há argumento, não é verdade? Nós estamos vivendo o fato, só que tem uma coisa, a igreja do Senhor, imaculada, soberana, precisa compreender os dias de hoje, que os fatos não mudam o argumento que ele atribuiu para a igreja, que argumento, ele diz um argumento muito forte, eu estarei convosco, ele diz um argumento muito forte, você é soberana, ele diz um argumento muito forte, se você crer em mim, aleluia, você vai poder transformar todas as coisas, porque é eu que te fortaleço, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, Jó também vai dizer uma certeza da igreja, como igreja, eu sei que ele vive e ele se levantará, se parte daquilo que eu sei, aleluia, não do que eu sinto, mas do que eu estou estabelecendo nessa tarde, nesse dia, que hora é essa? Que eu estou vendo os fatos acontecerem, que hora é essa? Que está tudo turbado, que hora é essa? Que estão dando decreto, tudo contrário daquilo que eu acredito, é a hora de você adorar, é a hora de você fabricar incenso, é a hora de você manter o ambiente purificado, porque o incenso purifica o ambiente, eu, igreja, noiva do cordeiro, noiva de Jesus, eu tenho a obrigação de purificar o ambiente, mas não com uma adoração futura, mas com uma adoração que ele vai agir agora, porque ele está dizendo, eu quero resolver o problema agora, mas aonde estão os meus adoradores? Aonde está os adoradores que me adoram? Em espírito, em verdade, em Marta eu não encontro adoração, eu encontro um questionamento futuro, mas eu acredito, aleluia, que ainda existe pessoas que o adorem em espírito e em verdade, a adoração verdadeira, no momento para hoje, ela muda as circunstâncias da coisa, quer ver as situações mudar, adore, dê honra, dê glória, atribua o que ele é, sem querer o que ele tem. Eita Jesus! Eu acho lindo, aleluia! Por que estamos passando por esse momento? Por que estamos vivendo diante dos fatos? Por que você pode estar dizendo? É a lei, a lei normal, a lei da ciência ou do natural das coisas diz, contra fato não há argumento, é verdade, mas se o argumento mandou dizer que faria para a glória dele, o que você está esperando? É um fato contra um argumento, você precisa acreditar nos fatos ou nos argumentos, porque vamos lá, a realidade da coisa é que transborda da alma, é o que eu vejo, porque os meus olhos é a janela da alma, o que eu vejo é aquilo que eu vou caracterizar, mas o meu espírito está pronto, o espírito ele impulsiona, ele impele, ele vivifica, é por isso que o salmista vai dizer, ó, da pasto verdejante, leva para a água tranquila, tratar espiritual com o espírito, alimentando o espírito, ele não está levando a ovelha para comer capim seco, mas ele está levando a ovelha para a água tranquila e comer uma comida salutar, que tem digestão, quando o espírito está equilibrado, o espírito está pronto, aleluia, ele trabalha alimentando, mas o que eu vejo aqui algo, aleluia, que a realidade é que os fatos já foram enterrados, é que já houve aqui, já tinha que existir o que houve, confiado foi no homem, executou o martelo, o prego, como se diz, foi virado a ponta, como diz o bom nordestino, o martelo bateu, não tem quem desentorte esse prego, não tem quem tire mais o prego que foi fixado, só que eu tenho uma novidade para você que está vivendo esse tempo, Deus não se limita a um prego que foi batido, Deus, aleluia, não deixa de trabalhar, porque o trono dele não está vazio, se ele sentado faz, imagine quando ele se levanta, deixa eu te dizer uma coisa, digo que isso é uma prensa, digo que isso é um chamado, digo que isso tudo que nós estamos, aleluia, passando, é para uma fabricação de incenso, para purificar a minha adoração, o senhor está dizendo para nós nessa tarde, ó, eu quero mudar o seu pensamento, o seu posicionamento de Marta, e você vai ver, aleluia, viver o posicionamento de Maria, porque quando Maria chega, adoradora por excelência, que deixa a sua dor, que deixa os fatos de lado, que deixa todos os argumentos difíceis, que deixa tudo, quanto está à sua volta, e ela diz, chegou a ele, se ele chegou, tem solução, se ele está no meio, se ele mandou dizer, de uma coisa, o mensageiro foi e o mensageiro voltou, agora tem uma coisa, quando o mensageiro volta, o que que ele encontra? O morto, aleluia, já enterrado, aleluia, o doente já enterrado, mas como assim, eu encontrei ele, parece até que o mensageiro é mentiroso, parece até que o mensageiro inventou a história, porque o fato é que morreu, a realidade é essa, só que eu não atribuo, eu não vivo pela realidade, eu vivo pela liberdade que me liberta, eu vivo pelo argumento da verdade que ele me está, eu posso até não estar sentindo que vai favorecer, mas eu sei que ele chega, eu sei que ele se levanta, eu sei que o propósito dele não pode ser impedido, e nem os planos dele pode ser frustrado, eu me frustro, mas os planos dele não, ele age de uma forma, aleluia, absurda e extraordinária, é tanto que quando Maria vai chegar no mesmo ambiente que Marta deixa, há uma posição diferente, apóstolo, eu acho lindo, porque ela faz, ela faz tudo ao contrário daquilo que o cenário está está mostrando, tudo que a realidade está na sua volta, aquela mulher vai fazer ao contrário, como que eu estou vendo que tudo está desabando, que a realidade é que o fato já foi enterrado, que não existe mais, como que eu ainda vou adorar, dando credibilidade, se você observar o que que essa moça, que essa mulher vai fazer, ela vai adorar primeiro, e ela vai dizer exatamente a mesma palavra de Marta, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morido, Jesus vai responder primeiro, porque viu nela, aleluia, aleluia, uma adoração verdadeira, uma adoração que viu nele, aleluia, que a tristeza, que o luto não rompeu, eu vou dar glória a ele, porque ele merece glória, foi ele que fez na minha vida, foi ele que mandou a mensagem, é ele que pode resolver, se nós queríamos que ele estivesse aqui, quando o Lázaro estava presente, porque não, quando ele está ausente, se ele é o enviado, filho de Deus, porventura haveria alguma coisa difícil para ele, a hora é essa, agora eu preciso adorar de todo meu coração, e eu preciso identificar o fato que está morto para Jesus, porque se você perceber, Maria, Marta, ela vai esconder e deixar para o futuro, mas a adoradora Maria, ela vai, aleluia, seguir o curso de levar Jesus até o problema, ela não leva o problema até Jesus, ela leva Jesus até o problema, porque automaticamente Jesus vai perguntar a Maria, me diga uma coisa, me diga uma coisa, aonde foi, aonde o puseram, aonde ele está, qual foi a resposta dessa adoradora, peraí Senhor, eu adoro, eu creio em ti, mas o fato é que faz quatro dias, Marta ainda ressalta dizendo, Maria, me cheira mal, eu estive lá hoje, e Jesus disse, aonde ele está, Maria diz, vem ver, eu vou te levar, é uma adoração muito sincera, é uma credibilidade, naquele incenso, no combustível, de Maria estava tão acelerado, aleluia, que ela dá uma credibilidade, que faz o mestre chorar, Jesus não chora nesse contexto, porque Lázaro não está, Jesus não chora com o choro de Marta, com o choro de Maria, Jesus chora, porque ele encontrou ali um adorador de verdade, e apesar das circunstâncias, está dizendo, eu acredito, ele está dizendo, eu vou te adorar, porque eu sei quem você é de verdade, será que para este tempo, mesmo quanto estes fatos estão enterrados e acontecendo, você tem a capacidade de encontrar com Jesus, adorá-lo e dizendo, eu quero lhe levar até o percurso, aonde está enterrado, ou você pega, aleluia, pega o problema e leva até Jesus, faz diferente nesse dia, chama Jesus e leva até onde você sente a dor, porque nós temos essa tendência de levar tudo para Jesus, e por que não hoje, chamar Jesus e levar até o problema? Adorador, ele promove o impacto, porque ele não adora por conta dos outros, ele não adora, ele não fabrica o incenso da sua adoração por conta das circunstâncias e nem da situação, o verdadeiro adorador, ele sabe que é chegado a hora, está doendo, está enterrado, está tudo dolorido, não tem mais jeito, mas eu vou adorar, por quê? Porque eu preciso adorar, não pelo que ele pode me dar, mas pelo que ele é, porque tudo que ele poderia fazer para você, ele ia fazer para o Marta, lá na frente de Lázaro, ele ia morrer na cruz, quitar uma dívida, mas naquele momento, a adoração daquela mulher adorando em espírito e em verdade, aleluia, eu sinto Deus, porque ela gerou, aleluia, o seu, aleluia, ressuscitar, ela gerou aquilo que lhe doía, ela gerou, aleluia, alguém depois de quatro dias que estavam enterrados, ela gerou, ela gerou e absorve a vida do seu irmão, trazendo a vida por conta da sua sinceridade e adoração, a adoração dos verdadeiros, ele muda o ambiente, ele muda as circunstâncias, ele muda as tormentas, ele muda os nossos posicionamentos, mas você só adora porque você é forte, não, eu não adoro porque eu sou forte, eu adoro porque eu sei, aleluia, quem ele é, eu adoro pelo que ele é, eu adoro, aleluia, não pelo que ele faz, eu não quero uma resposta, aleluia, o que Marta queria no momento era uma resposta, aleluia, mas quem tinha relacionamento, ele inverte toda situação de crise, aleluia, em um grande milagre, porque o relacionamento produz uma cura por completo. Eu sinto o Deus, porque enquanto eu estou falando aqui, o Senhor está dizendo, eu estou curando, eu estou levantando pessoas, eu estou fabricando incenso nessa tarde, como que eu vou fabricar, o ambiente está poluído, para que o incenso servia para purificar todo o ambiente que estava do lado? Os fabricantes de, aleluia, de incenso, aleluia, eles fabricavam, aleluia, era indiscutível a fabricação do combustível dele. Ele levará a falar, falar a mão, o verdadeiro adorador, aleluia, ele fabrica as suas próprias experiências pautadas no Deus que ele sabe, aleluia, que existe, eu não posso estar diante de uma tela e falar esporadicamente, de dentro para fora, sem sentir, sem chorar, de quem, aleluia, quem é esse Deus que transforma toda maldição, todo momento em bonância. Glória a Deus. Quem confia no Senhor vai esperar o milagre para este tempo, até contra os fatos que já estão enterrados, porque o argumento é mais forte do que o fato que está acontecendo. Você acha que o nosso Deus não está vendo tudo? Você acha que o nosso Deus deixa despercebido tudo isso que está acontecendo? Opa! Deixa eu lhe lembrar que você é a escória da terra. Aleluia! Só que ele está procurando, apóstolo, nesses dias, os fabricantes de incenso. Aqueles que têm a capacidade de purificar o ambiente para viver uma adoração e retidão a ele. Ele é santo. Eu sinto ele. Pronto, santo. Independente da situação que você está, ele merece ser adorado. Pobre, bacalóia, sore, mídia. Fabricadores de incenso, purificadores, aleluia, de ambiente. Estão sendo procurados. É por isso que ele disse, vai chegar a hora e a hora é agora. Aonde o meu pai vai achar adoradores. Que adorem em espírito, em verdade. Não é no monte, não é em Jerusalém. Aonde você sabe que vai vir o aleluia, o salvador que vem dos judeus. Mas os adoradores não importam se ele vai estar no monte, se ele vai estar em Jerusalém, se ele vai estar no casebre, se ele vai estar no palácio, se ele vai estar no monte, se ele vai estar no vale. Mas os verdadeiradores, aleluia, são os fabricantes de incenso que virão para purificar o ambiente e trazer a minha santidade para a casa ser cheia. Aleluia, Jesus. Não era nem isso que eu ia falar. Mas é o que o Espírito Santo queria. Mas é o que o Espírito Santo me impele nessa parte. Eu convido você, neste dia, a bater a poeira. Aleluia, ó Senhor, tem uma multidão com o lenço na mão. Tem uma multidão na expectativa. Mas tu não era amigo dessa casa? Mas tu não é o Senhor da igreja? O que é isso que acontece? Oh, e o Senhor está dizendo, oh, o que eu faço tu não entende agora, mas vai compreender depois. Eu estou agindo numa velocidade. Aleluia, ele complica a situação e quando ele descomplica, ele explica se ele quiser. Mas os pensamentos, o propósito dele não vai ser impedido por conta de ordem de homem algum. Porque a noiva soberana dele ainda está aqui na terra. É, levar a Lázaro, é que é como se a poxa eu visse. Aleluia. O povo desesperado porque Lázaro desapareceu. Glória a Deus. Não tem mais. Aleluia. Estava criando tanto uma expectativa porque Jesus era da casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Mas Jesus não chegou. E aí? Ele não queria mais fazer um milagre. Não era só mais um milagre que ele estava querendo fazer. Ele agora estava enfrejando. Aleluia. E o seu maior inimigo ferrônio. Que era a morte antes da cruz. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente acha que Jesus está atrasado na cena. Tem muita gente pensando que Jesus está atrasado na cena. Eu vi, pastor, pessoas dizerem. E agora não tem mais jeito. Acabou-se. O missionário, o que você fez tanto? Orando pelo Brasil. Onde está o seu Deus? Eu disse, no mesmo lugar. Aleluia. Ele está no mesmo lugar. Não deixou de ser Deus. Nem por um minuto. O trono dele não está vazio. Aleluia. Mas deixou de lhe dizer uma coisa. Uma frase bem nordestina. Que ele é o único que mata e não vai preso. Eu quero bem encarcerar o meu Deus e colocar ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E encurralá-lo. Se ele era tão amigo de Lázaro, porque confrontou com a morte durante quatro dias e não chegou na hora da prisão, é porque ele estava dizendo, eu quero despertar e eu quero saber onde estão os meus adoradores. Aleluia. Porque os meus adoradores vão fabricar incenso e vão se manifestar para limpar o ambiente. O ambiente precisa ser limpo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo triunfante. Ela é embatido. Glória a Deus. Ele é gado cheia. Glória a Deus. Eu estou sentindo Deus. Há uma missão nessa tarde. Deus falando com você, dizendo, levanta. Aleluia. Levanta. Aleluia. Para de dizer a Marta. Para de dizer como Marta daqui é quatro anos. Daqui não. Aleluia. Tem hora das nossas vidas que ele quer fazer agora. É este momento. É agora. O que ele quer fazer não é depois. É hoje. É conosco. Ele quer saber de uma coisa. Ele entra dentro de um casamento. Aleluia. Ele mesmo diz, pastor. Não é chegado a minha hora. Aleluia. Quem faz a hora é aquele que tem. Aleluia. Que fabrica incenso da adoração. Não é hora. Então eu vou fazer a hora. Eu vou adorar. Eu vou chamar a atenção dele. Eu vou me posicionar. Aleluia. Não é hora. Ele não despede ninguém. Nenhuma adoração. De mãos vazias. Maria diz. Faça tudo quanto ele vos disser. Ele está dizendo que não é a hora. Aí ele diz. Não tem mais vinho. Não tem mais alegria. Não tem mais nada. É isso mesmo. Mas não é a minha hora. Mas é hoje. É agora. É hoje. Que o casamento. Nenhum anfitrião pode sair daqui. Sendo frustrado. Se eu estou na festa. Se eu estou no ambiente. Se eu estou no conteúdo. Se o povo é meu. Se o aleluia. A igreja é minha. Deixa. Que eu ainda transformo. O momento de luto. O momento de tristeza em alegria. Oh, rachata. A cana da surica. Eu acho. O momento quem faz sou eu. Porque se eu adorar. Glória a Deus. Espírito em verdade. As coisas descem. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas não é aquela adoração. De você adorar. De joelho. Que entrega e desconfia. Que dá e depois toma. É adoração. De aba. De pai. É adoração genuína. De saber que as coisas. Vai ser movimentada. O labaracáia. Acáia séria. Os levitas traziam. Aleluia. A presença de Deus. Através dos louvores. Para dentro do templo. Oh, rebaia. Eles formatavam. Os seus louvores. A sua adoração. Fabricantes da presença do Senhor. Fabricantes de incenso. Onde estão esses adoradores. Onde estão esses adoradores. Que depois de 30 dias. Ainda. Espera que ele chegue. Aleluia. E quando ele chegar. Eu não vou fazer. Você não deve fazer. Igual a Marta. Naquele dia. Ah, você tem que estar disposto. A adorá-lo. E dizer Senhor. Eu vou te levar. Aonde tudo está morto. Aonde estou sentindo a dor. É ali Jesus. É ali. Aonde está Maria. Venha. Eu te mostro. Maria é autêntica. Maria. Aleluia. Tem uma condução de adoradora. Em dizer. Chegou a hora. De chamá-lo. E levar até o problema. Você sabe aonde encontrá-lo. Mas já encontrou. Então leve. Ele até onde está o problema. É hoje. É agora. Essa semana. É entre. Essas 18 horas. Até as 24 horas. Ao romper da manhã. Eu tenho um filho especial. E todo dia. Eu amanheço. Dizendo. É hoje. É agora. E põe as mãos. Senhor. É agora. E eu sei que ele não está atrasado. Yes. Porque no percurso. Ele nos ensina. Ele nos ensina. Exatamente. Aleluia. Que somos dependentes dele. E sem ele nada podemos fazer. O Senhor está procurando os adoradores. Apóstolo. E os adoradores. Não importa se vai estar nos Estados Unidos. Na China. No Japão. Não. Não entenda. No Brasil. Não entenda. Nos 420. Não. Ele está procurando adoradores. E olha que a irmã. O Senhor está em lugar improvável. Eu estou sentindo graça. Pode falar. No momento que a irmã estava falando. Presença de Deus muito forte. Eu tive uma visão. Eu vi uma sessão de uma cerca. É como se tivesse uma cerca inteira. Parte da cerca tinha caído. E tinha ainda uma sessão da cerca em pé. E quando eu vi a visão. Essa parte que está de em pé. Pegou fogo. Queimou. E quando eu vi aquela cerca queimando. O Senhor falou comigo. Estou queimando a última porção dessa cerca. Então. Não sei se tem a ver com alguém que está conectado. Ou se tem a ver com a irmã mesmo. Eu não sei. Mas trata-se de algum impedimento. Esse é o meu discernimento. Algum impedimento que foi caindo aos poucos. E agora tinha ainda uma última resistência em pé. E eu vi quando ela pegou o fogo sozinha. E o fogo a consumiu. Então o Senhor está abrindo portas. Liberando algo onde havia algum impedimento. Entendeu? Eu creio. Portas vão se abrir. Graçado que a irmã estava falando. A alunção está muito forte. E eu tentei não interromper o máximo possível. Porque a alunção estava muito fluente. Mas Jesus vira para a Maria e diz. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Quando nós colocamos a fé acima dos fatos. A irmã disse muito bem. Os fatos. Eles não são superiores ao verbo. O verbo é maior. O verbo é maior. Então o Senhor está dizendo. Para essas 340 e poucas pessoas aqui. Se você crer, você verá a glória de Deus. Você vai vê-la. E é a glória. Você verá a glória. A glória é superior às circunstâncias. A hora é chegada. Não é para depois. É para agora, gente. Gente, é para agora. Ouça o que essa mulher de Deus acabou de ministrar aqui. A coisa é agora. Alguns vão deixar para depois. Infelizmente. Mas aqueles que entenderam o que é para agora estão se levantando. E eles vão fazer uma grande diferença na nação brasileira. Aqui nos Estados Unidos e em outros lugares. Quando eu cheguei aqui na região de Boston. Isso aqui era cemitério de igrejas e cemitério de pastores. Cansei de ver pastores irem embora. Voltarem. Saírem. Igrejas fecharem. Muitas. Eu vi muitas. Em 22 anos. E eu me recusava a falar. Eu não aceito. O Deus daqui é o mesmo Deus lá dos estados. Onde as igrejas são grandes. É o mesmo Deus que está em Jerusalém. É o mesmo Deus que está no Brasil. Eu não aceito. Sair de um lugar onde eu fui plantado. Com a cara de derrotado. Eu não aceito. E aqui ficamos. Insistimos. Pelejamos. Guerreamos. Até que de repente. Deus começou a abrir um portal. E as coisas começaram a acontecer. Se crê-lhes verás a glória de Deus. Delebará. A chanta carabassúria. Carabassúria. Delebará. Delebará. Pura mágica. Delebará. Pastores. Pastores que estão aqui. Que os comentários não estão ativos. Mas eu sei que tem pastores. Mulheres, missionárias e homens. De Deus e apóstolos. O Senhor nos convida nesse dia. A alabassada. A aumentar o combustão. A ser fabricadores de incenso. A ser fabricadores de incenso. Quando nós somos fabricadores de incenso. Nós purificamos tudo que está impuro. A minha adoração. A minha adoração. Purifica o ambiente. O meu posicionamento. O que está em mim. Determina o externo. Não o externo me modifica. Mas eu consigo modificar o externo. O externo pode estar feio. Mas o que está em mim. O que está em você. É a beleza do Senhor. Consegue modificar. Já temos forças. Eu já vi coisas externas. Modificar o interno. Mas o maior potencial. É o interno. Modificar o externo. O que estava acontecendo no momento. É que a adoração daquela mulher. Mudou todo o externo. Mudou todo o ambiente. Mudou toda a sentença de novo. Ele barava. Algo que estava nela. Dentro dela. Modificou um defunto de quatro dias. Meu Deus. É. Tchalai. O defunto não poderia modificar ela. Né, Paixão Marcos. Mas ela conseguiu. Mudar. E dar a vida. Através da sua adoração. Aquilo que estava morto. É eu. É eu que sou o fabricante do incenso. É eu. Aleluia. Que movimento o ambiente. E trago a existência. O que não existe. Sou eu. A sua adoração. É você que limpa. É você que cerca a glória de Deus. E traz para perto de você. O problema. Ale baraxa. Tchalai. Que nós queremos. Só que as marias se levantem. E procrastinamos. Prograstimamos como Marta. Naquele dia. E o Senhor está dizendo. Eu quero levantar a Maria. Aleluia. Eu quero levantar aqui os fabricantes. Eu quero que você seja um adorador por excelência. É agora. É hoje. Ele não deixou para amanhã. O casamento. O mestre sala. E. Aleluia. Se é colocado oposto. A vergonha. Não. 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 Ele não deixou. Porque se ele está no ambiente. É que a palavra diz. Que onde ele está. A fartura de alegria. E tudo que é triste. Transforma em alegria. E ele não deixa ninguém sair. Betânia. Frustrado. Não. Ele vai pegar aquela frustração. Do anfitrião. Do dono da festa. E vai tornar. Numa festa conhecida. Por todo o tempo. Glória a Deus. Ele estava dizendo. Já que. Aleluia. Foi um stand-by aqui no Vio. Que ele selecionado. Foi oferecido. E não tem. Veja bem. Achou que não tinha tempo. Tinha que ser aquela hora. Nós temos que compreender. Que essa é a hora. Não tinha tempo. Para ir buscar. Nem para comprar. Em uma cidade vizinha. Porque era ali. Agora. É isso que ele está dizendo. Eu estou mandando. Eu estou mandando para você. Não é uma resposta via carta. Não. É sedex. Aleluia. Bateu aqui. Chegou aí. É hoje. É para hoje. Eu quero que você compreenda. que não é o amanhã. É para agora. Eu vou mudar amanhã. Quando é. Não. Mude agora. Cheia de defeito. Sem ter nada. Aleluia. Ore mesmo sem ter vontade de orar. Para quando você estiver orando. A vontade chegar. É agora. Mas eu não sei ler. Leia. Mesmo sem você entender a palavra. Leia. É para quando você estiver lendo. Aleluia. O autor que sempre está nela. É o único autor que está presente no livro. Aleluia. É o Espírito Santo. Chame ele. Convoque-o. Não tem ensinamento maior do que o dele. Eu deixo e fecho aqui. Dizendo para você que ele busca. Ele busca para a Silva. Glória a Deus. Verdadeiros. Fabricantes de incenso. Aleluia. Permite ele uma situação dessa. Para que os verdadeiros adoradores apareçam. É no meio da dor. Aperta no meio da dor. No meio da prensa. Que eu me dobro. Que eu me ajoelho. Que eu busco. É no meio da dor. Você sabia que o carvão apagado ele suja, aceso, ele queima. É por isso que ele vai para o processo de alta voltagem para ficar uma joia rara. Você é um pedaço de carvão. É uma joia. Mas se você tiver apagado, você vai sujar todo mundo. Se você tiver aceso, você queima. Aí você vai para o processo de transformação em alta voltagem. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Ele vai ser ali que vai traduzir a essência para o propósito da joia que ele foi chamado. E o processo do incenso, quando ele está pronto, ele vai traduzir algo diferente. Amém, pastor. Já estão nos chamando. Eu não posso mais nem me deter. Amém. Pastora, Deus te abençoe. Que unção gloriosa. O Senhor te recompense. Te encha de bênção. E o seu ministério floresça e prospere. Espero muito breve poder convidá-la de novo. E tê-la aqui. E, gente, quem não segue a pastora no seu canal, é um canal muito abençoado. Eu estava dando uma olhada no canal dela. Palavras gloriosas como essa. Siga essa missionária, essa mulher de Deus. Quem não segue o meu canal, siga também, para você se manter informado daquilo que Deus está fazendo aqui através de nós. Eu quero orar, quero abençoar a sua vida, missionária. Quero abençoar também os que estão aqui. E aí, encerramos logo em seguida. Amanhã, nós temos um outro convidado. Vai ser uma live também poderosa. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dessa mulher que o Senhor levantou para este tempo. Pregadora, uma missionária ungida que abençoou esta congregação nesta tarde, nesta noite. Em nome de Jesus, que venha sobre ela, sua casa, sua família, sua saúde, suas finanças, o favor do alto. Em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a todos que estão assistindo, aqueles que estão doentes, aqueles que estão fracos, abatidos. Sejam agora curados, fortalecidos e renovados no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, pastor. Muito obrigado, pastora. Muito, muito obrigado por atender tão rapidamente a esse convite. E eu sabia que ia ser bom. Eu não esperava que ia ser tão maravilhoso. Deus te abençoe. Amém. Gente, vou lá. Paz. Um abraço. Paz. Santo, meu Deus do céu, que coisa linda. Eu não quis nem interrompê-la, não. Eu não quis nem interrompê-la. Que coisa gloriosa, não. Se tu creres, tu verás a glória. Qual foi a promessa de Deus relacionada ao Pelé, lembra? No ano em que morrer o rei, a minha glória chegará à nação brasileira. E aí essa mulher de Deus traz agora esta palavra tão poderosa. E dentro desse texto, o Senhor Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória. Se tu creres, tu verás a glória. Brasil, se tu creres, tu verás a glória, Brasil. Você vai ver a glória se você crer. Então você, meu irmão, minha irmã, que está conectado aqui agora, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não há nada que a política possa fazer, que os corruptos possam fazer, que os desviados possam fazer, que os falsos mestres possam fazer. Nada para impedir a ação do Senhor para mostrar a você, aos que creem, aos fabricadores, aos fabricantes de incenso, como ela colocou de uma forma muito bela, de ver, de participar, de assistir o mover da glória de Deus. Nós já estamos vendo. Muitos já estão vendo. Mas eu quero que o Brasil veja a manifestação da glória de Deus. Então eu estou desafiando. Saia dessa live hoje fortalecido, com a sua fé renovada. Não permita que amanhã, se surgir uma notícia, uma circunstância qualquer, a sua fé seja esmagada, seja sacrificada. Não permita uma coisa dessa. Saia daqui com a fé fortalecida e atropele as circunstâncias, se necessário for. Amém? Os fatos não podem ser superiores ao verbo. Ela disse isso muito interessante. Ela falou de uma outra forma, né? Os contrafatos não há argumento. Mas e se o argumento for Jesus? Né? E se o argumento for Jesus? Sim, o argumento prevalece sobre os fatos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então Jesus prevalece sempre, seja lá quais forem os fatos ou as circunstâncias. Eu espero que você tenha sido cheio de Deus, que a sua casa esteja exalando incenso e fragrância do alto, porque grandes coisas estão por vir. Amém? Se você não se inscreveu ainda para o evento em São Paulo ou para o evento em Brasília, você procura nos meus stories. Eu vou colocar daqui a pouco de novo, porque ele inspira. Eu vou colocar de novo daqui a pouco. Você procura aqui nos meus stories e faz a inscrição para Brasília ou para São Paulo. Você não pode perder esta ministração, esta impartição. Haverá uma ativação profética sobre todos aqueles que têm dons e ministérios, têm chamada de Deus. Nós estaremos lá, eu e mais alguns pastores, homens de Deus, para ativar o seu ministério. No nome de Jesus. Então não fique de fora, não perca esta oportunidade. No mês de abril eu estarei em São Paulo, estarei em Brasília, estarei em outros lugares, mas os que requerem a inscrição é São Paulo e Brasília. E aí você vai ver que coisa linda Deus vai fazer na sua vida a partir de abril. Tá bom? Estarei no Rio também, mas não precisa de inscrição no Rio. Vou estar em São Cristóvão e vou estar na Ilha do Governador. Qualquer dúvida, dá uma checada nos meus stories, tá? Vai estar tudo aqui nos meus stories, a agenda, com as datas, com tudo bonitinho. Tá bom assim? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.